Boas malta, sejam bem vindo a mais um vídeo para aqui e para o canal Sombra Qualquer 10. Nós neste vídeo vamos tornar outro carro para a Venice. Por isso, antes que o vídeo comece, preciso que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem um like. Que se ajuda o canal a crescer. Você está pedindo algumas ruas? Eu sou o Gianni no lugar. Eu vou te acertar. Eu lhe 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 lhe. Estou sempre aqui a clicar. Quando vocês viram, são bem assim. Eu vou te chamar para que uma arma mais velha. Eu vou te chamar para que uma arma mais velha, senão eu acho que pode. Bem, desde que começou a chover boia de medo de nada. Vamos marcar já a Venice. Ele é bonito, estão a ver. Mas se nós o tornarmos da... Da Venice ele fica muito diferente, mas tipo mesmo muito diferente. Eu queria tentar fazer tipo Skyline, que ele é todo cinzento. E depois punha tipo... Umas riscas azuis do lado. Mas eu não sei se... Ele agora pode me dizer um bocadinho... Parece que estava meio... Perrotão, talvez. Eu era para dizer que... Eu queria tentar fazer Skyline, mas depois... Há muitos gajos que usam esse carro assim. Então eu acho que fica esse carro muito recetivo. Eu vou ver agora. Se vale a pena eu... Fazer tipo Skyline, mas vou tentar pôr todas as outras cores. Ficam fosco, assim. Estão percebidas? Ficam rápido, o que você precisa? É que esse carro ficava top preto. Vamos ver. A melhoria é da Venice. Estamos aqui. Lógico. Tchau. Agora, o que você precisa é de um para-choques. Não sei o que é que isso... É, mas... É, mas... Mas pronto. Devia ser aquela cena lá... Lá de cima. Que for hoje assim. Ah, acho que vou pôr as cinzas. Canos de foros pintados, luz chapeada. Cano de pintado e luz chapeada. Ok malta, acho que vou deixar assim. Portas. Portas. Pintado para lamas. Vamos pôr como. Traseiro largo. A aerodinâmica. Motor. Vamos pôr bloco de motor. Malta já... Vamos pôr isto aqui. Pronto. Ok malta, mas eu não vou estar agora... Por essas genas. Vamos pôr assim. Escapamento. Por este. Explodir na A. Red Radio. Vamos deixar o original, cá pô. Não, cá pô. Nós podemos pô-lo com vocês. Tive, isso é tive. Agora nós devemos ver isto, luzes. Ah malte, neste aqui, eu escolhi isto aqui porque neste aqui não faz diferença por luzes no carro. As luzes não ligam, nem partem, é tipo isto. Esta cena aqui que eu tenho aqui, pronto. Malte, entretanto, a cena que eu queria escolher para o carro é uma cena aqui, que é... Esta aqui, o carro fica muito top, talvez. Eu acho que é esta aqui e depois é esta aqui. Ok, mas nós já vamos ver. Primeiro vamos ver a pintura. Vamos ver a placa aqui inteira. Lá cá, vamos pôr, depois nós já vemos a cor da placa. Pintura, a cor primária e a croma, só é para ver que nós não temos como espanto. Clássico, vamos pôr... Nós vamos ver, assim, nós podemos pôr tipo um fosco, o carro ficava todo preto, podemos pôr o carro... Laranja, amarelo, verde, azul... Vamos ver o deserto que não dá para pôr, não é? Mas o deserto fica... eles ficam muito topos. Vamos pôr um metálico. Vamos pôr o carro, malta. Eles assim azuis, eles também ficam muito topos, carros assim azuis. Mas acho que nós já tínhamos lá um carro azul assim na garagem, por isso nós podemos pôr o carro... Como é que nós o podemos pôr, malta? Nós também podemos tentar fazer o skyline, isso também não é tipo, muito mal pensado. É assim... Não, não, se calhar vamos deixar o carro todo branco, malta. Vamos ver... Ou deixamos tudo branco ou deixamos cinzento, também não é? Ainda abaixo vamos pôr o carro cinzento, vamos ver tipo skyline, é? Que estava acima indeciso... Como é que eu faço agora? Sombra prateada, sombra prateada... Para lá vamos pôr um... Para o lado... Azul das... E é? Por secundário vamos pôr um metálico, vamos pôr... Sombra prateada, também, assim fica tudo que há. Vamos ver... Se bem que nós pudéssemos um metal... Vamos carregar assim um bocadinho para lá... Para lá esquecer... Sombra prateada... Estampa... Esta também fica top. Vamos pôr as cinzas... Mano, isso é bonito. Vamos pôr a cinza... Teto... Vamos pôr as cinzas... Estás olhas teto... Isto aqui... Céias... Drift... Spoiler, vamos ver. É assim, neste carro aqui é este spoiler, ele não fica assim tão alto porque ele não fica assim tão grande talvez. Mas depois estrague ali um bocadinho a pintura do carro. Então se calhar vamos pôr aqui. Eu queria um, um que foi o tipo de cor do carro. Depois este aqui fica top. Nós vamos ver o carro por onde. Para os palores neste carro conheço um bocadinho isto. Ah este aqui, este aqui fica com as risquinhas e tudo. Suspensão aqui. Transmissão. Turbo. Rodas. Podemos pôr originais do Venice também, maldade. Podemos pôr iguais tipo ou parecidas àquelas que nós fizemos no outro carro. Igual estas aqui, Zés. Oi. Está bem. Podemos pôr super elétrico. Um pouco aqui, por exemplo, a azul. Não tem bastante velocidade. Pôr linhas azul também. Um pouco. Por aqui no túnel, no interior, luzes. Luzes, kits... Aí ó, então, cor. Zelo eletrificando neste carro. Interior, acabamento, um super design do acabamento. Cor interna já está. Painel. Cortes. Cortes. Bancos. Volantes. Este aqui. Vamos pôr as luzes que é azuis, não é, Zez? O diamante. Malta, eu acho que é isto aqui, vamos até agora... O carro fica muito top. Estas rodas personalizadas do Benes, eu não sei se é para todos os carros, mas acho que não. Acho que só dá para... Isto agora temos de vir aqui. A sua garagem tem de marcar quando ele está lá. Este carro também é um carro que é muito top. Estas rodas do carro ficam muito top. e ele fica diferente quando se tuna. Fica mais bonito. Se vocês não quiserem... Tipo, a Dunard da Benes. Não faz assim muita diferença, apenas deixa o carro mais bonito. Acho que fica só um bocadinho mais rápido, mas não é muito. Por isso... Também é uma agenda que tipo... Seja menos... Pá... Imagina o que é. O telegtb acho que fica 2, 3 segundos mais rápido. Portanto eu nem sei acho que vale a pena. 2, 3 segundos faz muita diferença. Mas agora se for tipo 1 segundo ou assim acho que não... Não faz muita diferença. Acho que este carro, se nós... Tornarmos... Para ele ficar... Tipo da Beniz a sopa em 1 segundo. Diferente do trono. Agora claro, se vocês quiserem um carro que seja mais bonito... A outra versão não é assim tão bonita. O modelo original. Isto aqui é muito mais bonito. Talvez este é muito mais bonito. Level 3 Nós temos aqui... Outro carro que nós comprámos... Nós temos este carro aqui. Os outros parecem ser todos... Aquilo ali é mesmo de coisa. Mas se nós entramos aqui... É mesmo de coisa, é mesmo de roda. Mas se nós entramos aqui... Mas são todos tipo... É de corrida talvez. Se vocês reparam... Roda é aquilo ali em baixo, não é? Não. Não. Correio é muito top também. Muito bonito. Então pronto, malta é isso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Uma não mamba qualquer. E nós vemos para a próxima. Até a próxima.